Então, o Dedão te convidou para sair? Ainda não. Estamos indo com calma, nos conhecendo primeiro. Mas por que estou falando sobre isso com você? Em outras palavras, ele não te convidou. O que você vai fazer? Consultório médico? Oi, aqui é Abby Richter. Eu quero falar com o Dr. Anderson. Um momento. Sim, eu aguardo. Por que você está ligando para esse cara? Ele que tem que te ir. Dr. Anderson? Oi, Colin. Aqui é a Abby, sua vizinha de ontem à noite. Oi, tudo bem? Como está seu tornozelo? Melhor impossível. Eu estou ligando para dizer que eu gostei muito de te conhecer ontem à noite. Obrigado. Eu estava pensando se a gente podia sair para jantar qualquer dia. Tem um novo bistrô francês na cidade e uma exposição de arte com críticas incríveis. Estava pensando se a gente podia ir na sexta. Sexta, nossa. Seria melhor no sábado? Na verdade, Abby, acontece que eu nem me instalei direito ainda. Mas o que você está fazendo? Eu estou te salvando. Ele estava te dispensando. Ele não estava me dispensando. Não, ele vai esperar você ligar de novo. Se você não ligar, ele vai ligar de volta para você. Como você sabe? Eu conheço a psicologia dos homens, querida. Se você quiser que tenha tudo certo com esse cara, me escute e faça exatamente o que eu disser. Você já deve ter acabado com suas chances com essa ligação neurótica, agressiva e descontrolada. Pode até ser tarde demais. Se quiser salvar a situação, você nunca será mais do que a Abby, a vizinha desesperada dele. Não estou desesperada. Você achou que eu estava desesperada? Olha só você, me perguntando desesperadamente se você parecia desesperada. Escuta. Apesar de você não admitir, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então você decide. Tá bom, o que eu faço? Atenda e diga oi, Doug. Tá, mas porque eu... Faça isso. Oi, Doug. Ah, não. É o Colin. Ah, puxa vida, desculpa. Tá perfeito. É, quem é Doug? É só um cara com quem eu estou saindo, não é nada sério. É só um cara com quem eu estou saindo, não é nada sério. Ah, tudo bem. Só um minuto. É, só um minuto. Claro. E agora? Agora ele espera. Se ele esperar por mais de 30 segundos, você ainda pode ter uma chance. Ninguém espera alguém que está tentando dispensar, entendeu? Espero que você tenha razão. Me dá mais um tempinho que eu faço esse cara comendo a sua mão. Eu não quero isso. O Colin nunca se sujeitaria. Ele é um homem equilibrado, capaz de emoções maduras e amor profundo e tolerante. Coisas que você não sabe nada. Talvez não, mas eu sei coisas sobre desejo, sedução e manipulação. Coisas que você não sabe nada. Abby, vamos fazer um trato. Se você fizer exatamente o que eu disser e fisgar esse cara, você para de me tratar mal e vai trabalhar comigo. Você sabe melhor do que eu que a gente vai fazer esse programa bombar. E se não der certo? O que eu ganho? Eu me demito. Você é assim tão confiante? Grupo médico. Ele está esperando há mais de 30 segundos. Tudo bem fechado. E agora? Sempre. Cause boa impressão. Agora vamos nessa que a gente tem que trabalhar. Mas e quanto... Daqui cinco segundos ele vai ligar. Você é quem? Nostradamus? Vem. Incrível. Regra número um. Nunca critique. Mesmo que seja construtivo? Nunca. Os homens são incapazes de crescer, mudar ou progredir. Aliás, os homens param de amadurecer quando aprendem a fazer cocô. Regra número dois. Ria para tudo que ele disser. E se não tiver graça? Isso não importa. Uma risada falsa é como um orgasmo falso. E orgasmo falso é bom? Não, mas um orgasmo falso é melhor que nenhum orgasmo. Um orgasmo falso não é orgasmo. Ele não vai saber. E você não é a única nessa sala. Então, não seja egoísta. Isso foi perfeito. Verdadeiro ou falso? Nunca vai saber. Tchau.